E aí internet, Gabriel Sape aqui, hoje com mais um vídeo sobre custo de vida em Portugal. Mais especificamente, desmistificando e corrigindo a forma como a maioria das pessoas faz a conversão aí de euro pra real, pra tentar entender quanto custa viver em algum país aqui da Europa, por exemplo, no caso Portugal. A ideia desse vídeo surgiu algumas semanas atrás, quando eu postei no meu Instagram de trabalho, né, o Gabriel Sape Fotografia, uma comparação dos valores que eu paguei pelo meu equipamento fotográfico aqui em Portugal e quanto esse mesmo equipamento custaria no Brasil. Foi uma diferença absurda, assim, embasbacante, inaceitável, todo mundo ficou bem surpreso, e isso só simplesmente fazendo a conversão, né, de real pra euro e de euro pra real. Eu gastei isso aqui em euro em Portugal, convertendo pra real ficaria esse valor, mas no final das contas, por causa do preço Brasil, custaria isso aqui. E se você já tá achando isso uma diferença gritante, fica aqui porque eu vou te ensinar a converter direito esses valores e você vai ficar ainda mais boquiaberto e possivelmente revoltado. Além de ensinar fotografia, um dos meus objetivos aqui nesse canal é ajudar você que tá querendo imigrar aqui pra Portugal a fazer isso com responsabilidade. E quanto mais informação, melhor, né? Acho que os dois principais erros do brasileiro quando pensa em vida aqui na Europa são dois. Primeiro, achar que todo mundo aqui é rico e que tudo é super chique. E o segundo é automaticamente converter na sua cabeça pra real qualquer tipo de valor em euro que escuta. E hoje a gente vai trabalhar aqui com esse segundo erro. Então só pra situar esse vídeo no tempo, nós estamos aqui no início de abril de 2021 e hoje o euro tá valendo em média R$6,85. Na nossa última compra de supermercado, por exemplo, nós gastamos aqui 55 euros. Então multiplicando aí, convertendo pelo valor do euro em real, isso daria R$376. Então isso significa que nós gastamos R$376 no supermercado? Não. Deixa eu explicar. Vocês já ouviram falar do índice Big Mac? Ele foi criado na década de 80 pra ajudar a entender a relação entre as moedas, né? Entre várias moedas de vários países e definir da forma mais aproximada possível o real valor daquela moeda e, consequentemente, o poder de compra daquele país. Ele é chamado de índice Big Mac porque o Big Mac foi usado como parâmetro de cálculo. É um produto idêntico em todos os países onde ele é vendido, usa os mesmos ingredientes, então, teoricamente, deveria custar a mesma coisa em qualquer país. Quando eu digo a mesma coisa, tipo o mesmo valor em dólar convertido pra moeda local. Mas na prática não é assim que acontece. E no Brasil o negócio é ainda mais doido. Resumindo, no Brasil nós temos uma moeda muito desvalorizada, um poder de compra muito pequeno e o valor proporcional de Big Mac equivalente a países ricos, né? Países com PIB muito maior do que o do Brasil, renda per capita muito maior, por exemplo. Então o Brasil, com muitas coisas, é uma pequena distorção aí nessa teoria. Enfim, isso serve só pra introduzir mais ou menos a ideia que a gente vai usar aqui. Eu vou deixar um link na descrição pra vocês entenderem melhor como o índice Big Mac funciona. Mas nesse vídeo aqui nós vamos usar um parâmetro de comparação muito mais eficiente, que é o salário mínimo. Já que, teoricamente, o salário mínimo deve ser um valor suficiente pra que um trabalhador consiga pagar todos os seus custos básicos pra sua sobrevivência, né? Basicamente, sei lá, água, comida, eletricidade, moradia... Acho que é isso. E como nós estamos comparando, no caso aqui, Brasil com Portugal, eu vou tomar como base aqui a realidade portuguesa, onde é totalmente possível que um casal, onde cada um dos dois ganhe um salário mínimo, viva bem, com uma qualidade de vida boa, sem luxo, mas também sem faltar basicamente nada. Mas isso em casal, né? Uma pessoa sozinha, ganhando um salário mínimo, já pode ter aí a qualidade de vida bastante comprometida, porque aí realmente não é mesmo o suficiente pra se viver bem. E mantenham também na cabeça de vocês que o salário mínimo em Portugal é de 665 euros, e no Brasil é 1.100 reais. Tá, então agora vamos direto ao assunto. Vamos aprender a calcular da forma correta poder de compra e custo de vida em qualquer país. E a forma correta é sempre levando em consideração o salário mínimo, como eu falei pra vocês. Lembra daquela compra de supermercado de 55 euros que eu falei? Pois é, 55 euros equivale a apenas 8% de um salário mínimo aqui em Portugal. Ou seja, 55 euros foi o preço da nossa compra semanal. 4 semanas por mês, 4 compras de 55, a gente vai estar gastando aí 32% de um salário mínimo de Portugal com o supermercado. Ou seja, alimentação, higiene, limpeza da casa, coisas do tipo. No Brasil, ou mais especificamente em Belém do Pará, né, que é onde eu morava, uma compra equivalente a essa que a gente fez aqui por 55 euros custaria pelo menos, e talvez eu esteja sendo muito otimista, 300 reais. Ou seja, com apenas uma compra de supermercado semanal, um trabalhador brasileiro que ganha salário mínimo já gasta aí arredondando um quarto do seu salário. E mesmo eu que sou de humanas consigo fazer fácil essa conta e chegar à conclusão de que com as quatro compras do mês o dinheiro vai todo embora. Como vocês podem ver nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, a nossa despesa mensal aqui em casa com tudo, 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 todas as contas do mês fica por volta de 950 euros, o que equivale a ir a menos de um salário mínimo e meio. E chutando por baixo, talvez eu esteja sendo muito otimista de novo, para ter um estilo de vida parecido com o que a gente tem aqui, morando numa área super residencial, de uma cidade de praia, conurbada com uma capital, perto de tudo que a gente pode precisar. Na melhor das hipóteses, eu acredito que nós gastaríamos aí 7 mil reais por mês, talvez. Vou fazer a conta aqui no celular, né, porque como eu falei, eu sou de humanas. 6,36 salários mínimos. Ou seja, levando em conta o real poder de compra que a gente tem, nós gastaríamos aí mais do que o quádruplo do que gastamos aqui. Então essa é a forma correta de calcular o real poder de compra de uma moeda, de qualquer moeda. Sempre que vocês quiserem comparar o poder de compra e qualidade de vida de qualquer país com qualquer outro país, usem essa mesma regra. Descubram qual é o valor do salário mínimo no país onde vocês estão, o valor do salário mínimo no país com o qual vocês querem comparar, e façam essa relação. E como eu falei, isso vale para a comparação entre qualquer país com qualquer país. Mas é muito importante, principalmente aqui em Portugal, porque é um país onde as pessoas, via de regra, ganham pouco. Mas em compensação, pelo menos aqui, apesar de se ganhar muito pouco, o custo de vida também é baixo. Portugal tem um dos menores salários mínimos da Europa, mas também um dos custos de vida mais baixos. E também tem muito menos discrepância salarial aqui. Enquanto no Brasil tem o cara que ganha aí 1.100 euros, um salário mínimo, tem gente que ganha 10, 15, 20 mil reais. Aqui em Portugal a discrepância salarial entre cargos diferentes e hierarquias diferentes dentro de uma mesma empresa são menores. A discrepância salarial entre cargos diferentes da mesma área também são menores. Por exemplo, enquanto um enfermeiro ganha em média 1.300 euros, um médico ganha em média 1.600, 300 euros a mais só. E isso não sou eu que estou dizendo. Eu vou deixar fontes aqui na descrição que vocês podem conferir se quiserem. Então com esse vídeo eu queria mostrar principalmente duas coisas para vocês. Primeiro, que converter real para euro usando, por exemplo, o câmbio do dia só vale se você for turista ou estiver temporariamente aqui em Portugal gastando em euro o dinheiro que você ganhou em real. Se você mora mesmo aqui, mesmo que você tenha uma renda originária do Brasil, esse tipo de conversão é só indicativa, não é real. Você vai estar convertendo valores, mas não necessariamente o real poder de compra que você vai ter com aquele valor. E segundo, que Portugal é um país onde é muito possível se viver muito bem com pouco dinheiro. Mas quando eu falo viver bem, eu digo morar num lugar legal, comer comida boa, ter acesso à natureza, segurança, que é muito importante, limpeza e pagando as contas numa boa. É um lugar onde se vive bem, sem luxo e onde é muito difícil, por exemplo, guardar dinheiro. Principalmente se você for assalariado e principalmente se você tiver filhos. Sempre que eu falo da nossa realidade aqui é a de um casal sem filhos. Então é bom ter isso em mente também. Quem é empreendedor ou freelancer tem sim a possibilidade de ganhar um dinheiro bom, mas via de regra, assalariado não ganha muito. Então é isso. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Te ajude a parar de fazer o que a gente chama de conversão burra, né? Que é só pegar um valor, usar a taxa de câmbio e chegar nesse valor na outra moeda. Que isso te ajude talvez a fazer planos mais concretos e responsáveis para uma eventual imigração aqui para a Europa. Para você fazer seus planos aí com mais calma e sabendo exatamente onde está se metendo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte aqui porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. E se esse assunto te interessa, considera assinar aqui o canal porque você recebe meus vídeos sempre que eu postar. Eu estava vendo as estatísticas aqui no YouTube e sei lá, eu acho que quase 80% das pessoas que assistem os meus vídeos não assinam aqui o canal, pô. Eu não entendo por que isso. Então assina aí. Assim sempre que eu postar você vai ser avisado, principalmente se ativar o sininho, né? Se ativar as notificações e você não perde mais nenhum vídeo. Beleza? Também me ajuda muito se você compartilhar aí com seus amigos, com sua família, qualquer pessoa que você acha que tenha interesse aqui em vir para a Europa, em vir para Portugal e pode achar essa informação interessante. Então é isso. Hoje eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo. Falou! Música Música Legenda Adriana Zanotto